MULHER MULHER Vanavie, agora com a vida fechar a atenção que já chegou a hora Isso nem doze, tudo nem vez que tiver que noutro te estoura Vai sentar, vai sentar De sentar, de sentar, de sentar, de sentar, de sentar, de sentar uma piroca De seta, de seta, de seta, de seta, de seta na perona Mulher, o de tênis boa te mostrar como é que é Como poder gostoso e ficar na frente da fé Vou te botar de quadro, vou te botar de lado Vou te botar de frente e vou te fazer mulher Ai que senta na pica, ai que senta na pica Ai que senta na pica, eu vou te fazer mulher Quando alguém aguarda com a vida prestar atenção que já chegou a hora Quando alguém aguarda com a vida prestar atenção que já chegou a hora Tudo bem doce, tudo bem bem, se tiver sentido um monte de história De seta, de seta, de seta, de seta, de seta, de seta, de seta na perona De seta, de seta, de seta, de seta, de seta na perona De seta, 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 de Obrigado.